Tem cabeça, levantagem, Elia Gerven botou do lado, tenta, a primeira já dominou Livrou cabeça e pescoço, levantagem, palma por dentro, corre a cabeça em segundo Vai voltando por dentro, palma avança por dentro, Energia Reven tem cabeça, pescoço, meio corpo É parelha do estúdio, Alvarengo de luz, vantagem, lá por dentro, palma em segundo, Journey em terceiro Cruza uma faixa final, Energia Reven, palma, Journey, Cinderella, Icons Racine, Holandesa, VIP, Dancing, For Happy por último